Ajudei uma criança que estava passando fome na rua. Estava saindo do supermercado quando eu vi uma criança toda encolhida numa caixa de papelão. Eu fui até ela e eu vi que ela estava toda suja e magrinha. Perguntei se ela estava com fome e dei comida pra ela comer. Mas eu não podia deixar ela lá. Então eu levei ela pra minha casa. O único problema é que eu decidi não contar pra minha família. Arrumei uma roupinha da Elô para ela. E depois que ela estava limpinha, arrumei uma cama e até brinquedo. Mas ela estava com fome. O Gabriel foi arrumar comida. E claro que ele trouxe tudo errado, né? Trouxe chocolate e iogurte. E a menina precisa de comida. Mas é melhor do que nada. Enquanto isso eu vou cuidar dela aqui.